Blog da Célia, Jornal das Cocás, eu sou o Amaral Júnior, estou aqui no 17º Batalhão de Polícia Militar de Codó com o Sargento Laíris da Força Tática, que vai falar com a gente agora sobre uma condução de uma pessoa foi acionada aí pelo HGM, a corporação foi até lá, veio um caso aí, tá bom, de estupro de vulnerável, supostamente estupro de vulnerável, e ele vai falar com a gente sobre esse caso de uma pessoa que foi conduzida suspeita, Sargento Laíris. Boa tarde, baseado nas informações do HGM, nós fizemos deslocamento até lá, e lá foi constatado que tratasse de uma menor, que segundo as informações, é uma tentativa de estupro de vulnerável, criança tem 10 anos, e de modo que a gente ouvindo lá a mãe, e ela falou o que tinha acontecido, e nós nos deslocamos até o autor, o suposto autor, e de lá a gente fez a condução dele, para apresentar na delegacia para as averigações do senhor delegado. O HGM contactou aqui o 17º Batalhão e vocês foram até lá averiguar o caso, Sargento. Perfeito, a gente conversou lá com a mãe e com a criança, e tem uma testemunha que é a avó da criança que observou a criança de forma diferente do normal, e ela relatou para a mãe da criança o que tinha acontecido. Então, nós fizemos a nossa parte, e vai agora, cabe ao delegado solicitar o exame por delito, um exame mais aprofundado, detalhado, com especialista, para ver se realmente houve a penetração ou não. Mas o caso aí, ou seja, foi conduzido um suspeito à delegacia para prestar depoimento, né, e a Polícia Civil vai investigar o caso? Sim, segundo as informações da própria mãe e da avó, né, que observaram o rapaz lá em atitude suspeito, né, após a tentativa de estupro, tá certo? Aí ele foi conduzido, até então, está lá à disposição da delegacia, poderá ser ouvido, aí vai ficar aqui perto da Polícia Civil fazer as investigações, e como o médico, né, solicitar um exame mais detalhado. Segundo informações, ele nega esse assédio à menina? Sim, a princípio sim, ele negou, e teve contato com a criança, mas não intimamente, né. Então, cabe à delegacia e à medicina nossa, né, o IML, fazer uma pereça com mais eficácia. O blog do Assédio Jornal do Colcás, Amaral Junho, em cima do Lança Notícias, aqui do 17º Batalhão de Polícia Militar de Codó, informações não param, uma atrás da outra.